A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E loja online em Pitu! Acesse loja.ptu.com.br e peça a sua resenha! Se beber, não dirija! Moção! Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 lá Tudo de novo! O céu está no ar! Estelionatória! Chama, chama, chama na grande papo! Chama, chama, chama! A maior audiência do Brasil começou num seda aqui, nem possuem uma calcada, já sabe! Acompanha aí na rádio afiliada da sua cidade ou então pela Moção FM! Moção.com.br! Ah, seda aqui daqui a boquinha tem pudim pra formiga vegana! Ainda hoje tem um livro, como tirar a calcinha do rego sem secar o esmalte! Hoje também, hoje é pra comer só o recheio do biscoito! Hoje é pra beber água na boca da garrafa! Hoje é pra abrir o guarda-chuva dentro da firma só pra chamar o azar! Acompanha aí na grande! Vamos ver o que tem agora! Lembrando-se até aí! Seguir a gente a fuleiragem nas redes sociais, Instagram, Facebook... Moção ao vivo! Siga lá, 24 horas a fuleiragem! Ah, é? Está chamando! Homes! 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 Alô. Opa, tudo bom? Você quer falar com quem? Reinalda, é? Isso. Ô, Dona Inalda, é só pra saber se tem água aí pra tomar banho, tem? Se aqui tem água pra tomar banho? Ah, se aqui faltou, eu queria saber se aí tem. Não, porque eu não tenho nada a ver com a água sua. Porque o teu poço é do meu poço. Entendeu? Ah, Dona Inalda, então no caso tem água aí pra tomar banho, né? Por que que cê quer saber disso? Se tem água pra tomar banho? É porque eu tô indo aí tomar um banho. Se é para um sabonete, uma toalha, pra me enxugar. Pois vai tomar no c****, seu poço. Vou de nada. Vou tomar um banho. Tchau, uau, uau, almoção. Pega o Guanabara e vem. Chama, chama. Ei, sabe qual é o melhor jeito de rodar o Brasil todinho? É com a Guanabara, meu filho. Pense num zônibus chique, invocado de lindo, pra levar você pra tudo que é canto. Tem viagem indo e voltando de Fortaleza, Natal, Teresina, Petrolina, Panaíba, Floriano e Mossoró pras grandes cidades como Brasília e Goiânia. É mesmo, né? É, e você embarca todo importante no Double Decker, naquele bichão de dois andares, com serviço leite semileito, cheio das tecnologias diferenciais que é só o filé. Pense! Olha! Aí é potência, papai! Na Guanabara não tem fuleiragem, não. A viagem é boa, confortável, segura. E pra você que tá desmontelado sem dinheiro, aproveita o prejinho, camarada, e ainda parcela em até seis vezes sem juros. Então, pega o Guanabara e vem, que aqui é satisfação em todos os sentidos. Máquina da Verdade Atenção! Primeira questão de hoje. O funcionário da companhia elétrica chega pra cortar a energia da sua casa. Qual é a sua reação? Cê deixa ele cortar e compra uma TV a cavão? Ou você faz um gato de energia assim que ele vai embora? Faça um gato de energia assim que ele for embora. Ah, muito bem! Ferrou a verdade! A máquina sentiu segurança na resposta dela. É verdade! Mais um atentão! Você pede um prato sem olhar o preço. E quando a comida chega, você não tem dinheiro pra pagar. Ai, 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 ai. O que que cê faz? Coloca cabelo na comida e manda devolver o prato? Você come, finge que vai no banheiro e sai correndo. Hum, eu acho que eu finge que vou no banheiro e saio correndo. Falou a verdade! Falou a verdade! Falou a verdade! Falou! Não menti! Muita gente acontece. Cê pede um prato, não olha o preço. Quando chega, só não tem o dinheiro. A pessoa come e pensa, amigo, eu vou só no banheiro. Aí faz carreira. A questão última agora, calibrada a voz dela no telefone. Se mentir, leva um choque. Você vai passando na frente de uma obra, de uma construção e os pedreiros começam a lhe chamar de gostosa. Sui! O que que você faz? Compra um short de lycra e passa lá todo dia? Ei! Ou você levanta a saia? Só pra ver a bagaceira. Só pra ver o de manter a desgraça. Sem sombra de dúvida. Compre um short de lycra e passa lá todos os dias. Ah! Ah! E o que eu leio? A Martinha disse que ela... Ela não falou a verdade. Ah, meu Deus. Leve um short aqui no mole da orelha. Não! Ah! 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 Abdullah... Ah! Louderriz... Aí, mulher em presença como o Claudinha participou! Mentiu. Não ganhou prêmio, mas ganhou experiência! iferência, né? E ganhou um short para acordar! Então, se você me diga ou fala a verdade, pois eu me enfrenta aqui no cloia... Máquina da Verdade A Hora do Moção Begadinha do Moção Chama, chama! Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha É mesmo, hein? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil As melhores cotações tu encontra lá Opa! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa Tu pode apostar a partir de um real É isso mesmo, só um real E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora Feito caldo de cana, pensa? Aí sim Acesse agora a postaganha.bet Que tu se diverte E ainda ganha dinheiro, meu patrão Chama! Eu vou ligar agora pra Batonha Liga lá Eu vou dizer que ela assim Tá amamentando no meio do povo Tá dando de mamãe na rua Em fila de mercadinho Dentro dos ônibus É proibido É proibido que assim Os homens ficam muito atiçados No dos fúngeles Os homens ficam muito atiçados Dona Betão, a gente aqui dá a mora, que é a amamentação de hora em hora e a gente tá lhe ligando pra dar uma orientação pra que a senhora não fique mais assim dando de mamar no meio do povo, tá entendendo? Dando de mamar? Sim. Meu filho, eu não amamento ninguém. E por que as pessoas disseram que a senhora estava amamentando em público? Não, de maneira nenhuma, eu mesmo não. Pois a reclamação que chegou pra gente, Dona Betão, é que era a senhora que amamentava no meio da rua. Não, pois é um trote, não precisa conversar comigo que eu não tô de mamar ninguém. Você insiste muito tudo que vê a senhora dando de mamar o menino na garupa de uma moto. Não, eu mesma não, felizmente. Pela sua voz, a senhora tá um pouco chateada, né? Tô chateada demais até. Pois é, Dona Betão, me desculpa, eu acabei de olhar aqui no relatório, não era uma criança que a senhora tava amamentando, não. Era um anão. Tava amamentando a sua mãe, seu porra. Era um anão. Muita mamã não ia azar, mas já... Tem menino de nove anos, tem nome em pé. A mãe bota os tetas pra lá e fora o menino. Era vício. O nome dele era bondinho. Alô? Ô, famílio, tudo bom? Quem tá falando? É o fiscal, meu amigo. Começou a deixar o Betânia dar de mamar um vizinho, ele encheu o bucho e pegou no sono. Vai te lascar, vai prender seu ombro, caba safado. O leite dela é sem lactose. Vai dar um... Vai, Fisco. A pedra de mamar um vizinho é que o ombro pegou e não virou. Eu tô ligado no programa do Música. O Pernambuco está no ar. Ei! A progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar a sua vida, pãs. Nossa! Ai, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife. Agora nós temos outras opções. É mesmo, né? É, nós temos vários outros pontos. Sabe aonde? Na Imbiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia. Oba! Não sei a verdade, não. Entre em contato com a progresso agora pelo DDD 819-8876-2433. E tu fica por dentro de tudo. Chama! Chama a progresso, papai! Vai sim! Devoz, que desgraça! Oferecimento! Papel higiênico Lacerda. O único que já vem com cheiro de melancia. Devoz, que desgraça! Hoje, o competitão de hoje, Mirim, ele tem nove anos incompletos. Está no primeiro ano franco. Você vai cantar o quê, filhinho? É N-U-U-E. Aquele é um porcento de quem? É Mãe Naruto. Conta, filhinho! Conta! Um porcento. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Denise, eu vou dizer que ela encomendou uma tonelada de peixe e já tá apodrecendo tudo por dentro, sabe esse barulho? Não, mãe, quantos quilos é uma tonelada? Quantos quilos dá uma tonelada? Uns mil quilos. Mil? É. A mamãe é uma crânia, né? Alô? Alô, é Denise? É, quem é que quer falar? D. Denise, é uma aqui do caminhão que a senhora fez o pedido dos peixes. Eu tava doidinha atrás da senhora pra gente entregar a encomenda. Como é que a gente faz? Não pedi nada. Ó, ó, deixa eu olhar pra senhora o pedido aqui na nota. Aí tá aqui, é, ciaba, cruzinha, xarel, camurupim, agulhinha, o bagrepolar, o cangulo e a curimatovada. Não tem aqui ninguém que pediu esse monte de peixe aqui. Um lugar pequeno vai vender esse tanto de peixe. Mas a senhora não pediu uma tonelada de peixe? Não, nunca pedi. Eu não tô dizendo que eu não pedi. Ah, dona Denise, eu tô olhando aqui na nota. Os peixes não é pra senhora não. Que eu tô dizendo aqui que a senhora já tem a caatinga de peixe. Vai tomar no c****, seu filho da c****. Vai tomar banho. Ai, Maria. É porque o peixe não se une com quem tem caatinga de peixe. Porém, eu não sei se eu li de novo. Chego lá, olha pra porra. Minha mãe tá com uma caatinga danada. É peixe, né? Homem, homem. Entre coxa, só segue essa... Alô. Opa, meu. Vai querer os peixe ou não vai? Viado, safado, bandido. Eu vou levar os peixes pra botar aí nos teus quartos. Seu viado, traga sua irmã, sua mãe pra acabar de dormir mais dela. Seu fresco. Fresco é o peixe. Aí, mamãe, ganhou um parceiro pra hoje. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É. Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense. Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromeno. Ah, respeita a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim. Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. Interpretação de sonhos do moção. Moção, eu sonhei com meu ex e fiz xixi na cama. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente chora por onde mais sente saudade. Ô Chit, vote. Interpretação de sonhos do moção. Procon do moção. Moção, eu comprei uma guitarra pela internet e chegou um birimbau aqui em casa. E agora? Agora, acabe a banda de rock e mostre um grupo de capoeira. Procon do moção. No Brasil é só moção. Ei, tem uma coisa que me dá água na boca. É o que? Um copo. O copo. Me dá água na boca. Agora, o que eu faço com esse copo também é tomar um cafezinho maratá. Aí é o melhor café que há. Aquele cheirinho, você pega aquele copinho e toma. O povo chega e fica doido. Você começa o dia bem, você fica logo empolgado. Você acorda com aquele cheirinho gostoso. Na hora do cafezinho é de leite também na empresa, no dia a dia. Café maratá. Tem o melhor café que há. Não vai pra outro não. Aqui tem a melhor. O melhor. Toda a linha. O que você quiser. Quem diz café? Já tem. Superior tem também. Tradicional tem. Toda a linha de café maratá. Produzida com o grão selecionado. Você já sabe na hora do cafezinho. É maratá. O melhor café que há. Eu vou ligar pra gente linda. Ela fala demais. Sandoval. É a periquito de feira. É. Eu vou ver que ela tá sendo acusada de pichar os muros. Eita. As câmaras viram ela pichando os muros. A caligrafia delas letras. Epidencialidade. É nóis. É nóis. É nóis. Homem. Homem. Alô. Alô. É Janilda. É eu. Opa Janilda. Tudo bom? Quem é que tá falando? Opa Dona Janilda. Eu sou aqui o suplante do vigia da rua. E a gente tá assim de serviço. Da manhã até 15 dias. Aí eu tirei e passei o serviço pra mim. Eu notei muitas pichações. E o povo assim. Falando uns grafites que tinha na cidade. na parede. Aí pela caligrafia o povo tá dizendo que foi a senhora. Meu filho, eu não desenhei nem um pé de pau. Imagina grafite. Não, mas grafite que eu falo é que o povo chama aquelas tintas de spray, sabe? Eu sei. Eu sei disso. Dona Janilda. A senhora pichou alguma parede, algum muro sem autorização? Aonde eu iria fazer isso, pelo amor de Deus? Eu moro no fim do mundo, certo? Ah. E aqui a gente só vê grafite por televisão. Inclusive, Dona Janilda. A explicação que tinha nos muros. Embaixo tinha a sua assinatura. Era Piritito de Feira. Alô. Alô. O apelo de Janilda. Piritito de Feira, é? É. O da sua mãe, né? Ah, respeito mãe, viu? É. E você tá ferrado. Aqui tem bino, viu, meu amigo? Aqui é de um policial, viu? E aqui tem bino. Apaga aí, viu? Apaga o quê? Eu deixo aqui pra você se ferrar também. Entendeu? Não tem bino para provar. . O minhaımızı, que é o patriarcal, é o patadeiro. O, 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 o. O seu novo não é o rolo. Olha, 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 olha. Pegou a, pegou a, que conforto? Homem. 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 Alô. Opa, cidadão. O senhor tá no meu também, de a sua ficação de muro? Que? Não, aqui ninguem quer pichar muro, não. Mas a gente viu nasceu mais você só de calcinha pichando um muro de rosa. Olha, vai amanecer resto de c****, filha da c****, mas é nada, tá pensando que aqui é o quê? Só, é mais fresco! Uuuuh! Mas é isso que vai te amanecer? É? Só de calcinha, né? Esse tem que fazer o resto de rosa em mim. É, pô! Ô, bruto! É? Aí pegou a rosa! É melhor! É fuleiragem monstro! Acabou por aqui que é um legal Hollywood Field então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai lá! Por aqui! É um c****, é um b****, é um osso! CABOU-SE! Que é? Que é? CABOU-SE! 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 educям-senato shuttle Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal